eu quero matar alguém matar esse slowpick também hehehe agora vamos enfrentar essas neguinhas aqui uuuuuuuu que suor bem nossa tem gente foda né vem galera tamo quase no finalzinho do detonado detonado meu pau do vídeo nossa eu não falei quando eu começo a mongar fica mongar fica foda ai meu pai ta formigando ai cara ai ta doido isso melhorou ai deixa eu esticar aqui minha perna vamos matar aqui esse pj hum vai pijoto wing attack keigo yes esse mole ta ardendo tanto fica aberto nossa galera eu tenho que comer alguma coisa to com fome comer um sapo bom bem galera eu queria fazer uma pergunta se tipo tem pouca visualização isso eu sei velho tem uma ou duas visualizações ou vídeo né tipo de pokemon ai beleza mas é o que eu quero fazer velho eu vou terminar esse detonado com isso que custaram eu não to nem ai porque você acha eu queria saber se você viu esse vídeo você acha que eu devo ou não fazer ai um tipo um detonado detonado o caralho ou uns um prefer fã de minecraft aquele kingdom né que é o mod que eu tenho que eu to jogando mais atualmente eu acho que é muito foda velho sinceramente do fundo do meu coração eu acho que é muito foda beleza vai logo porra nossa velho puta que pariu ah não obrigado brigado filha da puta agora chupa ai um thunderbolt no seu cu e morre mesmo então bem a gente estamos pertinho aqui da próxima cidade que eu acho que é lavander se eu não me engano claro se eu não me engano se eu me enganar fodeu ai meu Deus vai enfrentar aqui esse tiozinho aqui é um cu e aí e aí e aí eu não quero saber quando eu não vou eu vou lembrar e aí e aí e aí Que quanto? Bem vamos lá prosseguindo vamos enfrentar esse tio Que vai ter одas cube peipro vinte e oito Tchau, tchau.